A casa é sua, explicando o direito do interesse. Olha só, a campanha eleitoral para as eleições municipais aí desse ano começou já há um mês e desde então os candidatos podem pedir votos e também divulgar o número de urna em todos os veículos aí, vale para Facebook, para Instagram, Twitter e tudo mais. O horário eleitoral, gratuito na TV e no rádio, também começou agora dia 9 e vai ser transmitido inclusive até dia 12 de novembro. As regras para a propaganda mudaram desde a eleição de 2018, para acompanhar a importância que as redes sociais ganharam desde os últimos pleitos. Com a pandemia e a restrição do movimento, a campanha nesses veículos deve ter ainda mais protagonismo. Pois é, e já que a campanha vai ser mais nas redes sociais, justamente por causa do momento que nós estamos vivendo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está acompanhando. Pois é, muito mais atento. Sobre esse assunto a gente conversar agora com o advogado Tiago Siria Rata. Bom dia doutor, seja bem-vindo. Bom dia doutor. Bom dia. Doutor, eu começo perguntando, né? É proibida a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet, mas isso não vale para as redes sociais, onde as publicações podem ser impulsionadas. É isso mesmo? É isso mesmo, Tati. Excelente questão. E para saber diferenciar isso de uma forma bem prática é a seguinte. A justiça eleitoral, ela proíbe aquela divulgação de banners na internet, de propaganda paga, porém ela autoriza que o candidato ou a coligação ou o partido faça, por exemplo, um post e esse post seja impulsionado pelas redes sociais. Por exemplo, no Facebook o candidato faz um post e ele contrata o Facebook para que aquela postagem alcance um maior número de usuários, né? Inclusive ele pode escolher a região, fazer bem localizado. Isso é autorizado, desde que feito pelo próprio candidato ou pelo partido ou a coligação. Eu vi de alguns candidatos que eles colocam o CNPJ, isso é necessário? Não existe essa exigência de fato ali, né? O que tem que acontecer é que o próprio candidato que tem que fazer a contratação da rede social para esse impulsionamento. Evitando o que a gente chama de Caixa 2, que são outras pessoas que têm interesse na eleição daquele candidato, façam financiamento escondido daquela campanha. Então o próprio candidato tem que contratar a rede social. E daí isso ele vai ter que declarar, tem que mostrar isso, né? Sim, tudo isso declarado. Inclusive, se eventualmente houver aí alguma irregularidade, essa candidatura, né? Até essa pessoa ganhar depois ela pode ser impugnada e a pessoa pode perder a eleição. O WhatsApp vale também, ó? Vale sim. No WhatsApp o que acontece é o seguinte. Acho que todo mundo está familiarizado com aquelas listas de transmissões, né? Certo. O próprio candidato, partido ou coligação, ele pode ter uma lista de transmissão em que ele faz ali, manda as mensagens, as propostas, para aquelas pessoas que estão cadastradas previamente, por exemplo, no celular do candidato. Certo. Para isso ele pode. Ele não pode contratar uma empresa para fazer disparos em massa, ele não pode, por exemplo, mandar mensagens para alguém que não deseja receber. Você pode, como eleitor, se estiver recebendo esse tipo de mensagem no WhatsApp, comunicar ali pelo WhatsApp mesmo que você não deseja mais. E o candidato tem 48 horas para parar de mandar essas mensagens. Se ele enviar uma mensagem após 48 horas, após o seu pedido, ele pode receber uma multa de 100 reais por mensagem enviada. Poxa. Mas de que forma que é feita essa notificação? É, você pode tanto notificar o Ministério Público, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, ou até mesmo ir na Justiça Eleitoral que eles vão dar o encaminhamento, né? Certo. E pelo aplicativo do Pardal também? Isso. O aplicativo do Pardal foi lançado pelo TSE agora recentemente, que é muito fácil de usar e muito útil. A pessoa vai lá, baixa o aplicativo, faz a denúncia daquela fake news, daquela atitude de campanha eleitoral ilícita, e aí o TSE vai investigar. E é um prejuízo muito grande, que a depender da falta, né, do ilícito praticado, o candidato pode deixar de concorrer às eleições, pode depois de eleito perder essa eleição, pode pagar uma multa que varia de 5 mil a 30 mil reais, além dos prejuízos criminais, cíveis, a depender da ação que foi cometida por ele. Antes de a gente entrar na história das fake news aqui, quem recebe, por exemplo, uma propaganda de um candidato, ele pode compartilhar essa propaganda? Olha, depende. Por exemplo, se você recebe uma... tem lá, você está apoiando um candidato, você quer compartilhar. Não há proibição pra isso, né, até porque você pode fazer a sua campanha pessoal, né, desde que cometida ali dentro dos limites, você pode. Então você pode compartilhar. O que você não pode compartilhar, e isso deve ser atento pra todo mundo, principalmente nas redes sociais, são notícias falsas, notícias que atacam outros candidatos, notícias que imputam falso crime. Por exemplo, dizer que um candidato foi condenado por algum crime que nunca cometeu, isso pode gerar um prejuízo muito grande, muito, muito grande pra quem compartilha esse tipo de notícia. Então, assim, entendo que a democracia tem que ser levada em conta, liberdade de expressão, mas isso não pode servir como uma imunização pra que você coloque qualquer coisa da sua cabeça ali, achando que está fazendo algo pra ajudar o seu candidato, entendeu? E você pode estar cometendo vários crimes, entendeu, com aquilo. Ah, então é, mesmo sem ser candidato, a pessoa também pode fazer um, cometer um erro. Inclusive, se você compartilha uma notícia pra ajudar o seu candidato, você pode estar prejudicando, porque ele vai ser responsável por aquilo. Há uma presunção na justiça eleitoral de que qualquer ato que venha a ajudar na eleição de alguém, presume-se que esse candidato tinha conhecimento de que alguém estaria fazendo isso, pra que a pessoa não alega, ah, é os outros que estão fazendo. Então, o próprio candidato tem que policiar os seus eleitores, os seus apoiadores, pra que eles não façam esse tipo de atitude, que pode prejudicar e muito a sua candidatura. Legal. Pois é, a gente acabou entrando um pouquinho, né, nas fake news, mas a gente recebe fake news várias ao longo do ano todo. Agora, em período de campanha eleitoral, isso tende a piorar, tende a se intensificar. Disseminar uma notícia falsa é um crime? É crime, sim. O que a pessoa, o usuário da rede social, ele tem que entender primeiro, ao ver uma notícia, se aquilo é uma opinião, ou se aquilo é uma forma de denegrir a imagem de alguém, de prejudicar uma eleição, né? Feito essa primeira impressão ali do usuário, não, estamos diante aqui de uma fake news. A pessoa identifica, ó, isso aqui é uma fake news, ou a pessoa não vai pesquisar se aquilo é verdade, toma aquilo como verdade, olha, candidato roubou a merenda e tal, a pessoa vai, compartilha. Esse compartilhamento, esse clique no compartilhamento, pode gerar uma ação criminal, uma ação indenizatória, pode prejudicar o seu candidato que você deseja apoiar, e sim, é crime. É a depender do que vai ser analisado, se é um crime de calúnia, se ela está imputando falsamente crime, se é um crime de denunciação caluniosa, que prevê uma pena de dois a oito anos de prisão. É sério, então? Sim, por exemplo. Porque o Ministério Público, os órgãos, né, eles veem uma notícia dessa, e a pessoa faz como se fosse verdadeira, né? Eles podem querer investigar aquilo, mas que essa informação aqui que a gente não tinha? E se verificar que aquilo era falso, a pessoa que propagou, a pessoa que criou essa notícia, vai ser responsabilizado duramente pela justiça. É interessante, doutor, a gente lembrar que, hoje em dia, esses crimes cibernéticos não ficam impunes, né? Porque a pessoa acha, ah, eu estou aqui, ninguém vai me descobrir. Principalmente contas fakes para espalhar fake news, né? Tem como descobrir, né? E as pessoas vão ser responsabilizadas. Inclusive, quando se fala em período eleitoral, o anonimato, as contas fakes, os robôs, são proibidas. Você não pode, ah, eu vou criar uma conta fake para espalhar as notícias falsas, para favorecer meu candidato. Você que está fazendo isso, você está todo errado. Porque isso aí é vedado. A justiça eleitoral, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual pode pedir a identificação do IP, do cadastro, do CPF, de onde que acessava, a localização do acesso, que hoje em dia é muito simples deles conseguirem. E se descobrir quem está fazendo isso, vai estar cometendo um crime muito grave, entendeu? Como eu disse, a pessoa vai criar um prejuízo muito grande para a vida dela, que não compensa, não vale a pena, simplesmente para propagar uma notícia falsa, para favorecer candidato A ou candidato B. Certo. Pode falar? Eu ia perguntar, então, qual que é a orientação, né? Para os eleitores, essas pessoas que pretendem apoiar esses candidatos. Então, num primeiro momento, duvidar. Sim, é, primeiramente assim, há pessoas que estão assim, você vê fervorosamente na internet quem está compartilhando, 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 tentando ajudar o seu candidato, tentando ajudar o seu viés político, é o seguinte, quando você identifica, você vê uma notícia e você quer compartilhar, contém o dedo um pouquinho, entendeu? Clica no link, vê para onde que ele vai, vê se aquilo é uma opinião. Uma coisa também que me assusta são montagens. Hoje em dia, cheio de montagens lá no Facebook, isso aí pode configurar também crime de fake news, entendeu? A pessoa tirar, por exemplo, a cabeça de um político, colocar numa situação vergonhosa, alguma coisa assim. Aquele deep fake, né? O deep fake, exatamente. A pessoa usar isso daí, isso é criminoso, isso aí prejudica. E se o seu candidato está te pedindo para fazer isso, ou está fazendo isso, esse candidato você já pode saber, ele está tentando usar de uma fraude para tentar ganhar. Então ele não merece nem o seu apoio. E nós eleitores, é um momento muito importante, principalmente as eleições municipais, é aquilo que a gente realmente vai ver materializar na nossa frente nos próximos quatro anos. É muito importante a eleição municipal, é a hora que você vai ver realmente aquilo que vai mudar a sua vida. Então prestem atenção nos vereadores que vocês querem eleger, no prefeito que vocês querem eleger. E principalmente, se eles estiverem usando desse expediente, desse artifício, dessa artimanha, você já sabe que não dá para esperar muito dele. Ele está tentando, já todo mundo sabe que não pode fazer isso. Todo mundo sabe que isso é crime. Então se um candidato está tentando te cooptar para fazer esse tipo de coisa, já cancela ele. Já não é um cara confiável, né? Não pode ser um representante. Esse tipo de desonestidade, você já vai apoiar esse tipo de desonestidade inicialmente já na campanha? Verdade. Então é muito melhor um candidato que tenta fazer uma campanha branca, limpa, né? Mostrando propostas, o que ele vai fazer, o preparo dele, do que tentar usar esse tipo de, vamos dizer assim, um mal atualmente, né? Um mal muito grande, que tem mexido com a nossa política de forma muito profunda, que é essas propagações de fake news, que às vezes acaba com a dignidade, a reputação de um candidato bom, e você elege o que já vem usando de um expediente desonesto. Fechou. Porra, desculpa. Fechou a minha pergunta. Não, é que eu gostaria de lembrar a todo mundo que está ouvindo a gente e também nos assistindo, que jornalista é um cara a função, né? E notícia não passa despercebido de maneira nenhuma, principalmente pelos grandes portais. Quando você recebe uma notícia que você acha que foi um furo de reportagem, porque seu tio ou o vizinho mandou, não é. Quando a gente recebe esse tipo de notícia, a primeira coisa que tem que ver é procurar pelos grandes portais, porque se realmente é uma coisa extraordinária, eles estão também propagando essa notícia. Exatamente. É uma maneira fácil de a gente descobrir que é uma fake news. Exato. Porque nós estamos vivendo numa democracia, e isso acontecia, por exemplo, em regimes ditatoriais, né? Então, a notícia saía por baixo dos panos ali, né? Mas hoje em dia isso não existe. Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado mesmo, com essas notícias que nós recebemos. Certo, Tati? Tá dado o recado. Exatamente. Agora faça a sua pergunta que eu cortei. Não, não ia fazer pergunta, eu tava só te complementando. Desculpa. Só tava complementando o que você falou, porque realmente, né, Totó, chegou um link ali no seu WhatsApp, uma informação, né, uma denúncia, aquele candidato da oposição é um alvo de alguma investigação, de alguma denúncia, de algo muito sério. Checa esse link. Que site é esse? Que link é esse que tá lá em cima? Você já ouviu falar nesse site, viu ali, confronta, né? O Google tá aí pra isso, né? Joga lá aquela informação, vê se tá em outros portais sérios, né? Porque é isso que o eleitor precisa estar atento. A fonte, né? De onde vem essa informação. E como a gente viu com o doutor aqui, é uma coisa muito séria, né? Dá cadeia, né? E principalmente, né, quando a gente vê essa coisa de fake news e que pode vir de um candidato, a gente já sabe que esse não pode ser o nosso representante de maneira nenhuma. Exatamente. Exatamente.